Esportes ao meio-dia Silvio Benfica Meio-dia, quatro minutos e meio Boa tarde, nós estamos iniciando uma edição especial, eu diria histórica do Esportes ao meio-dia Completando 40 anos Lá em 1973, a partir da retomada do futebol pela Gaúcha Começou também o Esportes ao meio-dia E nós chegamos neste momento especial Em que convidados especiais nesta edição do programa Estão conosco, estão com a equipe de esportes da Rádio Gaúcha E serão homenageados nesta edição de Esportes ao meio-dia Esportes ao meio-dia, Pedro Ernesto Transmitido aqui do novo restaurante Vitrines O novo restaurante no prédio da RBS No Espaço Clientes De onde a gente está recebendo estes convidados especiais Nesta data que para nós é histórica E que aliás, em seguida eu vou no contato com os repórteres que estão na dupla Grenal É importante para ti também Porque foi a partir daí que tu começasse a tua carreira em 1973 na Gaúcha Não é, Pedro? Exatamente, na segunda-feira ainda na confraria do Pedro Ernesto No Show dos Esportes Nós tivemos uma festa lá de 35 anos do Show dos Esportes E 40 anos de atividade minha Aqui na Rádio Gaúcha quase sempre 99,9% dentro da Rádio Gaúcha Bom, bem fica Está ali o Celestino Valenzuela, o Samuel Souza, o Carlos Moacir Figuras históricas do Rádio Gaúcha Celestino Valenzuela É isso, tá? Essa é a música que caracterizou a vida do Celestino Figuras históricas Outros convidados estão chegando em seguida Isso E farão parte da mesa também Só queria te dizer o seguinte Eu poderia falar do jogo do Inter ontem na vitória Deixa eu só falar então sobre a dupla Grenal Porque eu não quero perder esse contato contigo Tu vai seguir com a gente aqui falando e não apenas uma vez Eu vou ficar dando picado o tempo Não, tu vai dando picado Que moral pra mim Pode até pegar um microfone desse sem fio e ser repórter nessa nossa edição aqui Já é meu, já é meu Esportes ao Meio Dia Pra tratar de dupla Grenal O Luiz Henrique Benfica está com o Grêmio no Olímpico Daqui a pouco o Luiz Henrique vem pra cá também O Rodrigo Oliveira está na nossa redação de Esportes com o Internacional Daqui a pouco vem aqui também pro restaurante Espaço Clientes Onde a gente está recebendo esses convidados Na edição especial de Esportes ao Meio Dia Luiz Henrique Benfica O Grêmio treinou hoje pela manhã E está falando Luxemburgo Ou já falou Luiz Henrique? Já falou, já falou Silvio Parabéns aí Quarenta anos Esportes ao Meio Dia Já falou o técnico Luxemburgo E confirmou a presença do volante Adriano Amanhã contra o Santos A ideia inicial era colocar o Marco Antônio Mas ele sofreu uma lesão ontem Foi vetado pelo Departamento Médico Então o Adriano está escalado O Grêmio conseguiu negociar com o Santos O pagamento de uma multa Seria necessário pagar uma multa De cerca de 300 mil reais Uma situação que lembrava Que era do Pará o ano passado Contra o Santos O Grêmio conseguiu fazer com que o Santos Não cobrasse esse valor Então o Adriano está escalado A equipe tem pelo menos Tem apenas essa alteração Uma novidade no banco de reservas Já que há essa escassez de volantes Em razão da convocação do Fernando Também pra seleção É o garoto Ramiro Que veio do Juventude É volante E está na delegação Que viaja daqui a pouco para São Paulo O Pedro Ernesto está vendo ali O Lauro Quartes já tratando de almoçar Porque daqui a pouco tem o Sala de Redação É que o Lauro Quartes é um cara que tem costumes Muito diferentes Então por isso Já está abraçando aquele rango ali E se satisfazendo O que está achando, Kenny Braga? É, eu estou assistindo aqui Uma cena extraordinária Nenhum convidado próximo de comida Mas há um Uma figura habitual Manjada Que já está Almoçando Ninguém sabe porquê Lauro, é sempre assim A tua rotina é assim? É exatamente dessa forma? É a primeira vez que eu vou falar Na rádio de boca cheia Mas está desculpado O problema é o seguinte Entre mim e o Kenny Entre as diferenças que nós dois temos É que eu sou autêntico Estou comendo mesmo Muito bem O Lauro come normalmente Nesse horário aqui Porque depois a partir da uma Está no sala de redação Tem o Carlos Moacir Celestino Valenzuela Samuel Santos Já estão por aqui Convidados especiais Daqui a pouco a gente vai bater um papo com eles Porque eu quero Chamar o Moacir inclusive Ô Moacir Moacir Eu quero essa tintura de cabelo aí pra mim Tá? Bem branquinho Tá bem, bem, bem branquinho Acho que é da Neve Que é o Geada lá no Guaiana É verdade Rodrigo Oliveira E o Internacional, Rodrigo? Bem, fica Um time alerta E com guarda alta Foi a explicação encontrada Pela comissão técnica Para explicar a Blitz E a vitória do Inter Em apenas 16 minutos O técnico Dunga Disse ontem Que o atacante Rafael Moura Está melhorando E só precisa superar A ansiedade Para fazer os gols Direção Tem reforço Encaminhado E é um atleta Do exterior Os altos valores Pedidos pelo Corinthians Ainda impedem Um acerto Com Jorge Henrique E parabéns Benfica A ti E a toda a equipe Da Gaúcha Pelos 40 anos De esportes Ao meio dia Obrigado Rodrigo Esse reforço Do exterior Seria mesmo Júlio Batista? É possível Viu Benfica A direção não confirma Só que eu faço O seguinte raciocínio O jogador Está encaminhado Nós sabemos Que o Júlio Batista Negocia há algum tempo Com o Inter O Júlio Batista Termina sua participação Pelo Málaga No campeonato espanhol Neste sábado Quando o Málaga Joga contra o Barcelona Duvido Que pudesse ocorrer Um anúncio oficial Com o campeonato espanhol Em andamento Até porque o Júlio Batista Vem sendo criticado Pela torcida do Málaga Imagina ele jogando Já negociado Eu não descarto Que depois Dessa Depois do fim Do campeonato espanhol O Júlio Batista Seja anunciado Pelo Inter Mas a direção Não confirma Que se trata Do Júlio Batista O Jorge Henrique sim É o jogador Que o Inter busca Mas tem uma questão Financeira um pouco Mais complexa Que também impede O acerto por enquanto Benfica Perfeito Rodrigo Estamos te esperando aqui Rodrigo Luiz Henrique Benfica Informações da Dupla Grenal Daqui a pouco Mais destaques Da Dupla Grenal Nesta edição De Esportes ao Meio Dia Uma edição especial Comemorando 40 anos De existência De Esportes ao Meio Dia Pedro Ernesto Denardim Benfica Eu poderia falar Da vitória do Inter Da defesa extraordinária Naquele pênalti do Vitor Aquele jogo dramático A classificação do Atlético Mineiro Mas eu quero Eu vim aqui Para te cumprimentar Benfica 40 anos E sobretudo O momento que vive Esportes ao Meio Dia Que é um momento Extremamente importante Pelo resultado que ele tem Pelo Ibope que ele tem Pelo faturamento que ele tem Pela comercialização Que o programa recebe A partir Do número de ouvintes que tem E pela dinâmica do programa Esportes ao Meio Dia Com 40 anos É um guri Que parece que está nascendo Está de fralda ainda E por isso eu quero Te cumprimentar E não vou ocupar mais Teu espaço Para te poder falar Com teus convidados E também trazer As informações do programa Tá bom? Mas eu também quero Mais a tua participação ainda Eu preciso comer Porque esses convidados Tu trabalhaste com eles todos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Então a primeira palavra Que depois eles vêm Com mais calma E Pedro Desrenardinha Repórter agora Carlos Moacir Pinto Rodrigues Que prazer tê-lo aqui Prazer é todo meu Pedro Olha Hoje estou matando a saudade De 40 anos atrás Depois que vi meu querido Chefe amado Celestino Valenzuela Samuel Souza Olha Sinceramente Contigo Teve me reencontrar Com Benfica Enfim Com inúmeras pessoas E novos Que eu não conhecia Mas que É como se tivesse Saído Pela primeira vez Isso me traz Uma lembrança Tão grande Da minha época Quando saí Da minha uruguaiana Da minha rádio São Miguel E vim Pra Porto Alegre Aqui pra essa rádio Gaúcho Que legal Muito bom te receber Muito obrigado Pedro Muito obrigado Celestino Celestino Valenzuela Esse era o bordão Na música Eu me lembro Que terminava assim E os caras Que sabiam a letra Que festejavam Mas olha Pedrinho Se lembra do cara Que não quer falar Que não quer complicar Coisa Eu faço das minhas palavras Olha o Moacir Coisa mais linda Isso aqui é emocionante Agora eu saí Eu cheguei cedo Eu disse pro Benfica No telefone Eu vou chegar cedo Porque eu quero ver Todos vocês Enquanto dá tempo Então eu queria ver Então eu andei Por a rádio toda Vou te contar Eu andei Eu não pisava Andei flutuando Cada um que me abraçava Minha lágrima nos olhos Aquela emoção Como eu estou sentindo Agora falando contigo Mas não chora velho Dá aquela coisa na gente Eu pretendo Quando ficar velho Não ter esse troço Da emoção Um abraço pra ti Até ficar velho Vai custar pra burro Samuel Souza Santos Que honra Honra a mim É Pedro Estava pensando agora Pedro Isto aqui Este programa É uma vitória Uma vitória De um jornalismo sério Novo Que se pensava fazer Naquele período Com ousadia Com coragem Com ética Como vocês continuam fazendo Como esta empresa faz Isto aqui é uma vitória É um jornalismo sério É um jornalismo sério É um jornalismo sério É um jornalismo sério Que nós aprendemos De quarenta dias De quarenta dias pela Europa Esportes ao meio É um jornalismo sério Esse é um jornalismo sério Que é um jornalismo sério É um jornalismo sério É um jornalismo sério Esportes no jornalismo sério Esportes ao meio dia Chegou agora Para convívio Dos funcionários Dos clientes E justamente Neste novíssimo ambiente Os quarenta anos De um programa Que marca O retorno Da equipe de esportes Da Gaúcha Às grandes coberturas Numa reunião Em que Maurício Tirótico Sobrinho Bateu na mesa E disse assim Ideias Vocês são pagos Para terem ideias Tragam ideias E uma delas Foi a seguinte Mas e o programa Do esporte ao meio dia Qual será o nome? Esportes ao meio dia Tá aí 1973 Seja bem-vindo Cláudio Brito Que também foi um dos Apresentadores de esportes Ao meio dia Na época O que que acontecia? Eu vi que o Kenny Estava agitado aqui Com o Internacional Naquele ano de 1973 Hein Kenny? Em 1973 Quando foi criado Em boa hora Esse programa Eu não trabalhava Ainda na Rádio Gaúcha Mas eu trabalhava Na casa Na empresa Eu era cronista Diário Da zero hora E eu ouvia Evidentemente Ouvia desde o início Eu ouvia o programa Acompanhava O noticiário todo Do programa Interessava muito E acompanhava Os jogos do Internacional Mas eu era Bem-fica Quero te explicar Que naquele momento Eu era um brasileiro Com o coração dividido Como torcedor Como torcedor Como amante do futebol Eu era um cara Profundamente feliz Porque o Internacional Ganhava tudo Era a presidência Do Carlos Steschmann Presidente Carlos Steschmann De 79 a 73 O Internacional Ganhou tudo Sobre a presença Do Steschmann E nesse ano Comorou o Penta Campeonato O Internacional E nesse ano O Internacional Inaugurou o Gigantinho Essa obra maravilhosa Foi inaugurada Na gestão Do Steschmann Só que foi inaugurada No final do ano Em dezembro Então esse era Um lado Do Kenny Braga O lado Torcedor Feliz Com os resultados De campo Do meu time Do coração E o outro lado Era o lado Da repressão Da ditadura Que era um negócio Terrível Acontecimentos Lamentáveis Naquela época E que eu lembro Como se fosse hoje Porque eu era jornalista E acompanhava muito O que ocorreu No cenário político Brasileiro Era o governo Do Médici E tem coisas terríveis Censura A imprensa Censura Os espetáculos Teatrais Eu lembro Por exemplo Foi o ano Da guerrilha do Araguaia Foi o ano Da morte Do José de Castro Que morreu no exílio Sem tempo Para voltar para o Brasil Então eu era dividido Mas a minha maneira Eu era feliz Porque o meu Internacional Naquele ano Como agora Me fazia muito feliz Kenny Braga Integrante Do Sala de Redação Chegou também aqui O Roberto Brown Enfim Encontrando companheiros Naquela época A equipe de esportes Da Gaúcha Está por aqui Tem uma mesa Que eu vejo Que o pessoal Está tratando De almoçar aqui Kleber Grabowska Rodrigo Morel Rafael Gomes Felipe Nabinger Jory Vasconcelos E Rafael Sequin Aliás o Sequin Foi um dos Que batalhou bastante Trabalhou bastante Para a realização Desse trabalho Aqui com a gente Chegou também O Leonardo Acosta E José Alberto Andrade A equipe de esportes Da Gaúcha Está chegando Para participar Deste evento Que vai homenagear Daqui a pouco Os integrantes Os apresentadores Desde 1973 De esportes Ao meio dia 1973 A propósito Marcos Vinicius Pega um dos microfones Aqui Ali com o Genésio E diz Para a gente O que Que a Rádio Gaúcha Fazia Em 1900 Algumas Das atrações Da Rádio Gaúcha Em 1973 Gaúcha Ligada A Rua Premiada Um estúdio Um estúdio móvel Um estúdio móvel Da Rádio Gaúcha Ia por uma rua E esse carro Se escondia No bairro E o repórter Saia a pé Quando ele ouvia Um rádio Ligado na Gaúcha Numa casa Essa casa Era premiada E todos os vizinhos Em volta Eram premiados Então isso começou A se espalhar Se espalhar Uma sacada Que tiveram na época Gaúcha Ligada A Rua Premiada 1973 Um destaque Daquele momento Há 40 anos Tem outro aí? Uma chamada de esportes Da Rádio Gaúcha Rádio Gaúcha Show dos Esportes Show de Esportes Perdão Show de Esportes O que a gente chama De hoje De futebol da Gaúcha Eles chamavam De Show de Esportes Então temos Grêmios e Inter De Santa Maria Narração Samuel Souza Comentários Paulo Santana E Sérgio Moacir Reportagens De Cláudio Brito E o Valdomiro Moraes Isso Em 1973 Um jogo Um jogo Do Grêmio Contra o Internacional De Santa Maria Olha só Aqui Selecino Tu que és Era o coordenador Em 73 1973 A Gaúcha Transmitiu o jogo Grêmio e Inter De Santa Maria Nagação Samuel de Souza Santos Comentários Paulo Santana E Sérgio Moacir Reportagens Cláudio Brito E Valdomiro Moraes Na época usava Samuel Souza Samuel Martins Quando era Samuel Souza 1973 Lembra aí Samuel Lembrar uma coisa Boa de 1973 Agora nós estávamos falando O Pedro Ernesto Está usufruindo Das benesses Da tecnologia Ela é facilidade De fazer uma transmissão Hoje Pelo celular Ele comenta Deve ter um estúdio Em casa Qualquer coisa Desse tipo Mas só pra Pra o Kenny E o Cláudio Que estão aqui Lembrarem Olha esse time Aqui Quer ver? Olha esse time Aqui Que eu me preocupei Em trazer Pra vocês Lembrarem O futebol Que nós Víamos na época E não é do Brasil Não é do Brasil O Brasil é outro Daqui a pouco Eu falo Time da Alemanha Para o jogo Desta tarde No estádio Olímpico Em Berlim A Alemanha Vai com Meyer Wurz Kuhlmann Beckenbauer Breitner Hennies Depois substituído Por Coleman Meio de campo Com Overat Fleur Heineken Gerd Miller E Kremens O técnico Helmut Schen O Brasil Que ganhou Deste time Que depois Seria campeão Em 74 O Brasil Que ganhou Deste time Lá no estádio Olímpico Em Berlim Jogou Com a seguinte Formação Leão Lugou Zé Maria Luiz Pereira Wilson Piazza E Marco Antônio Clodoaldo Rivelino Paulo César Caju E agora O ponta Que todos Os gaúchos Conheciam Valdomiro Na ponta direita Camisa 7 Da seleção brasileira Leivinha Palinha Palinha E Edu Este time Ganhou Da Alemanha No estádio Olímpico Em Berlim Na Berlim Ocidental Porque ainda tinha um muro Naquele tempo E para irmos a Moscou Em 73 Tendo aqui A base De informações No esporte Ao meio dia Nós atravessamos o muro E fomos para Moscou E o gol Foi do Dirceu Lá Na Alemanha E entrou depois 1973 Nando Gross Seja bem vindo Nando Parabéns Não dava para faltar Muito obrigado Nando Gross Comentarista na Gaúcha Esportes ao meio dia Quem está em contato Com a gente É o Sérgio Guimarães E a seleção brasileira Projeto Brasil 2013 Sérgio Guimarães Pois não, Benfica Nesse momento Eu posso dizer Para vocês Os ouvintes da Gaúcha Nesse programa festivo De esportes ao meio dia Que a seleção brasileira Acaba de ficar completa Porque Rever e Bernard Chegaram a cerca De 5 minutos Dante e o escutado Desembarcaram Na parte da manhã Jogadores Já tiveram a oportunidade De tomar café Alguns companheiros E o técnico Luiz Felipe Escolar Na parte da tarde Já vai comandar O primeiro treinamento E acredito Aquele que vai encaminhar A equipe Que vai jogar Contra a Inglaterra O sistema defensivo De Filipão Já está praticamente montado Com Júlio César Daniel Alves Tiago Silva Davi Luiz Marcelo Fernando Como primeiro volante Palinho A partir daí A definição No treino Três da tarde Que será realizado Na Gávea Adiante, Benfica Obrigado Sérgio Guimarães Seleção brasileira Do Rio de Janeiro Lembrando de madrugada Liminar Que havia sido Conseguida Pelo Ministério Público Suspendendo Lá no Rio de Janeiro O jogo Do próximo domingo Do Brasil Contra a Inglaterra A liminar foi derrubada O jogo no Maracanã Está confirmado Esportes ao meio-dia Luiz Henrique Benfica Um destaque no Grêmio Luiz Henrique Olha, se eu falei Longamente esta manhã Ele esteve aqui Na sala de imprensa O executivo de futebol Rui Costa Dando conta De que é realmente Muito forte A possibilidade De que o novo técnico Do Napoli O Rafa Benítez Solicite Solicite A volta Do atacante Vargas E aí diz Bom, diante disso Você começa já A pensar em atacantes E reposição E ele diz Não, não necessariamente Vamos apostar Na garotada Que falou muito bem Do Lucas Coelho Mas, enfim É uma informação Que de algum modo Preocupa o torcedor Mas talvez Realmente o Vargas Tenha que ser devolvido Ao Napoli E admitido isso Pelo Rui Costa Rodrigo Oliveira Um destaque no Grêmio Rodrigo Do Inter Um destaque do Inter, aliás Benfica A contratação Do atacante Jorge Henrique Pelo Internacional Depende De uma questão financeira O Corinthians Detentor dos direitos Do jogador Quer vender o atleta E aí quer vender barato Para clubes menores Como o Náutico E o Bahia Só que o Jorge Henrique Não quer atuar Nesses clubes Ele quer jogar Em um clube grande Como o Internacional E o Atlético Mineiro Que já manifestaram Interesse Conversei E me disse isso O empresário do atleta O Roberto Gomes E para esses dois clubes O Inter e o Atlético Mineiro O Corinthians Quer vender Por um valor Muito mais alto Pois são candidatos Diretos Na briga pelo título Ou seja O Inter tem que Equacionar esse problema O alto custo Para poder contratar O Jorge Henrique E sobre O Rafael Moura Ele terá agora Uma sequência De mais três jogos Lembrando que o Dunga Elogiou o desempenho dele Na partida de ontem E agora Terá mais três jogos Contra Bahia Portuguesa E Cruzeiro Para mostrar a que veio E cativar o seu espaço Dentro do Inter Benfica Rodrigo Oliveira Com o Inter Luiz Henrique Benfica Com o Grêmio Meio dia Trinta e quatro minutos Obrigado aos amigos Amigos pessoais O Felipe Hartman Meu amigo Chico Veite O doutor Richard Todos os amigos pessoais Ouvindo o Esportes ao Meio Dia E cumprimentando Por esse programa especial Comemorando Quarenta anos de existência Quem é que está chamando? Franklin chamou Com destaque aqui na redação Muricy Ramalho Não é mais o técnico do Santos Segundo o site da ESPN Que informa o seguinte Em reunião realizada Nessa sexta-feira A diretoria do clube Acertou a saída do treinador Que estava desde 2011 No comando da equipe Alvinegra Santos adversário do Grêmio amanhã Deixa eu ver o Nando Nando Gross Que é comentarista da Gaúcha Está aqui se servindo Vai almoçar junto com a Maíra A notícia do Franklin Desse momento é o seguinte Muricy Ramalho Não é mais técnico do Santos Era esperado Era esperado O Santos não está bem Agora O Santos não vem O Santos vem perdendo Muitos jogadores Muitos jogadores Sobrou para o técnico Está muito tempo ali Mas não era bom o trabalho Do Muricy nos últimos tempos Ele não estava conseguindo Fazer o Santos jogar Era tudo bola para o Neymar Onde é que está o Neymar? Procurava o Neymar Para o Neymar salvar Mas eles se colocam em seguida Em algum grande time Não tem dúvida nenhuma Aliás ontem era muito forte A onda no Rio de Janeiro De uma possível saída Do Abel Braga Onde o Fluminense Onde o Muricy já foi campeão Mas de onde ele saiu também Dizendo que era um clube Sem estrutura nenhuma Que era mais pelunco O Fluminense Então não sei Mas botou um título Mas esse fica há pouco tempo Desempregado Muito bem Nando Gross Participando também Dessa nossa festa Então a notícia é essa Muricy Ramalho Não é mais o técnico Do Santos A informação deste momento Quem chegou aqui também Neste momento Deixa eu ver onde é que ele está É o presidente Nelson Sirotsky O presidente Browner Tudo bom Browner? Já vou aí tomar uma água contigo O presidente Nelson Chegou aqui neste momento Primeiro eu te dou a informação De que o Muricy Ramalho Não é mais o técnico do Santos A informação deste momento Hoje já é Os esportes são meio dia Em cima da A notícia entrou agora Bom Eu imagino que 1973 Seja pra ti um ano assim Especial Na medida em que foi A volta do futebol da Gaúcha Que acabou determinando Programas colocados no ar Como esportes ao meio dia Mas especialmente o futebol Nelson É sem dúvidas A Rádio Gaúcha em 1973 E o ano é exatamente 73 Tem 40 anos que a gente está celebrando Ela se direcionou Para essa especialização Na informação E dentro da informação Incluindo esporte Ao tomarmos a decisão Lá em 73 De voltar E eu vejo aqui Feliz aqui O nosso Celestino Valenzuela O Samuel Souza O Pedro Ernesto O Pedro Ernesto começou Acho que foi em 73 ou 74 E ele participou de um concurso lá E foi uma das pessoas que entrou Na Rádio Gaúcha lá em 1973 E ali nós direcionamos um projeto Que nesses 40 anos se consolidou A partir daquela iniciativa De se fazer voltar a fazer futebol E fazer futebol Vivendo o futebol em todas as suas dimensões E o Esportes ao Meio Dia É parte Desta grande celebração Eu lembro muito bem Do primeiro Esportes ao Meio Dia Que se eu não estou enganado O Celestino Valenzuela apresentava Era Celestino Valenzuela Que era o apresentador Que era ele o coordenador de Esportes Na Rádio Gaúcha Uma equipe pequena Estou olhando lá o Seredinho Uma equipe pequena Poucos profissionais O Celestino O Samuel Souza Que está aqui O Paulo Santana O Darcy Filho Eram muito poucos os profissionais O Cláudio Brito O Cláudio Brito O Cláudio Brito estava lá Poucos profissionais Focados no futebol E ali começou a jornada da Gaúcha E é uma jornada vitoriosa Hoje a Gaúcha com toda essa relevância Na informação E no esporte em particular E no futebol De uma maneira mais específica E mais relevante Nelson, eu vou te pedir Que tu segure por aqui E vai almoçar com a gente É uma espécie de anfitrião Desse pessoal Porque daqui a uns 15 minutos Nós vamos fazer Algumas homenagens especiais E tu vai participar disso Muito prazer E coisa boa Estar convivendo aqui Com amigos de tantos anos Lembrando toda uma trajetória Que não é de apenas um indivíduo É uma trajetória De uma equipe fantástica De profissionais Fantástica de profissionais Que ao longo desses 40 anos Tenham usado o microfone da Gaúcha Feito o seu papel E cumprindo com relevância Então eu achei muito boa Essa tua iniciativa De celebrarmos com os personagens Que são vocês Os profissionais da comunicação Que fizeram nesses 40 anos A Rádio Gaúcha O que é hoje De importância para o público Do Rio Grande do Sul Como todo E hoje Do país e do mundo Muito obrigado Nelson Sirotsky Que era o diretor Da Gaúcha Em 1973 E que começou com esse trabalho A demissão do técnico Do Sub-20 do Santos E que foi campeão Da Copa São Paulo Desse ano Será o técnico do Santos Para esse jogo Contra o Tricolor Gaúcha Formação mais forte Desta manhã A queda de Muricy Ramalho Não será o técnico do Santos Diante do Grêmio No próximo sábado O que a Gaúcha fazia Em 1973 Marcos Vinícius Tio O que o Macedo faz hoje Às 5h30 da manhã Gildo de Freitas Estreiava o programa Alvorada Gaúcha 1973 E que mais Das 8h às 9h da manhã De segunda a sexta Tinha Zora e Onara Marcou muito Na programação da Gaúcha O destaque com Marcos Vinícius Chiu 20 para 1 Intervalo comercial 19 para 1 agora A gente vai para o intervalo comercial Em seguida Voltamos para arrematar Esta edição especial De Esportes ao Meio Dia Completando 40 anos Neste mês de maio Em seguida voltamos Faltando 16 para 1 Esportes ao Meio Dia Destaque final do Inter Rodrigo Oliveira Domingo tem Internacional e Bahia Último jogo em casa Antes do recesso Do Brasileirão Último jogo de Forlã Antes de ele ir Para a seleção uruguaia Sobre Júlio Batista Depende de negociação Com o jogador Sobre Jorge Henrique A negociação tem que ser Com o Corinthians Benfica Rodrigo Oliveira Vem para cá Vem almoçar com a gente Ok Rodrigo Estou chegando aí Benfica Estamos te aguardando Luiz Henrique Benfica Destaque final do Grêmio Vamos lá com o time então Que amanhã enfrenta O Santos Dida Pará Bressan Werley E Alex Telles Adriano Souza Elano E Zé Roberto E na frente Vargas e Barco Também estão viajando Daqui a pouco Para São Paulo Depois para Santos Marcelo Groi Os zagueiros Cris e Gabriel O volante Ramiro Que veio Do Juventude Mais Guilherme Biteco Wellington E Kleber E esta manhã Uma reunião Aqui no Olímpico Entre o presidente Fabio Koff E o empresário Jorge Machado O assunto A venda do volante Fernando Obrigado Luiz Henrique Vem para cá Estamos te esperando também Luiz Henrique Tranquilo Estou chegando Vem almoçar com a gente aqui Muricy Ramalho Não é mais o técnico Do Santos Para manter a normalidade De esportes ao meio dia Naqueles mini debates Leonardo Acosta Da reportagem da Gaúcha Grande técnico A disposição E início de campeonato brasileiro Enquanto tem muitos Troca-trocas É difícil no início do campeonato brasileiro Ter realmente um técnico Dessa expressão Logo no início Sabe que a gente sempre bate papo Com os repórteres da Gaúcha No esportes ao meio dia Browner Surge alguma informação E hoje é um pouco diferente Porque o pessoal está comendo aqui É que surgiu a pouco a informação De que o Muricy Ramalho Não é mais o técnico do Santos Bom, isso aí Não é de todo surpreendente A situação no Santos Não a saída do Neymar Não determinou A saída do Neymar Determina um novo Santos A partir de agora E por certo Houve desgaste do Muricy Na perda do campeonato paulista Na má classificação do ano passado Na Copa Do Campeonato Brasileiro Não ida para Libertadores E por certo A saída do Muricy Ela dá também a ideia Daquele técnico Que chegou ao seu ápice No Santos E que agora Já está colhendo os frutos Da decadência do clube Que não é necessariamente Do trabalho dele Muito bem Está aí batendo o papo Com o Browner E lembrando de grandes coberturas Inclusive comandadas Por Roberto Browner Kleber Grabalska Tu participa normalmente Do programa A tua opinião O Muricy não é mais O técnico do Santos Eu acho que o Santos Vai ter um campeonato complicado Perde um ídolo E perde talvez o homem Que poderia reorganizar o time Processo de mudança Acho que o Santos Não será um É um competidor A menos no Brasileiro Muito bem Fique à vontade Por gentileza Daqui a pouco Viu de hora A gente vai começar Aqui com as homenagens Porque aqui estão Cláudio Brito Carlos Moacir Celestino Valenzuela Samuel de Souza Santos Ex-apresentadores De Esportes ao Meio Dia Roberto Browner também E a equipe de esportes Da Gaúcha O pessoal do marketing Da área técnica Da área comercial Em seguida Em seguida a gente vai começar Homenagens a este pessoal Que fez de alguma forma A história da Rádio Gaúcha Através do Esportes ao Meio Dia Com o nosso anfitrião Presidente Nelson Sinotic Esportes ao Meio Dia Fica por aqui Na sequência vem Rafael Collin Com o correspondente Ipiranga E depois a uma e cinco Tem o Pedro Ernesto E a turma do sala de redação Esportes ao Meio Dia Quarenta anos Informação o tempo todo No Meio Dia da Gaúcha Esportes ao Meio Dia Ipiranga